E aí família, tudo verde, se inicia o vídeo assim abrindo a boca né, porque foi esse o jogo do Palmeiras hoje, foi um jogo feio né gente não tem como elogiar nem passar pano, hoje realmente não foi um jogo legal, mas vamos comentar sobre essa partida aí queria pedir o apoio de vocês, deixando o like aqui no canal, se inscrevendo se vocês não forem inscritos ativando o sino de notificação que eu tô sempre aqui atualizando vocês aí sobre o Palmeiras é infelizmente não deu né gente, infelizmente empatamos em casa com o Vasco, a gente já tava, inclusive no outro jogo eu já falei pra vocês que o foco realmente era Libertadores né, agora a gente tá assim 100% focado no jogo de final de semana com a derrota nós já estávamos focados e com o time hoje que o Abel colocou né, totalmente reserva foi nítido né, foi nítido né, que o Palmeiras realmente tá pensando no sábado, entrou muitos jogadores da base inclusive um deles, o Esteves hoje foi titular, o Esteves mais de ponta né, que ele colocou o Renan de lateral esquerda ali ele quis colocar os dois, um ajudando o outro, às vezes quando ele fazia também com o Mike, com o Marcos Rocha eu não sei se vocês lembram, mas enfim né, o Abel fez um time hoje realmente totalmente reserva dos reservas ele colocou o Cevich com o Imperiur, até achei que o Cevich tinha machucado ali um lance, mas ele tá bem, ainda bem né ele colocou o Felipe Melo de novo porque o Felipe Novo, o Felipe Novo, o Felipe Melo precisa pegar ritmo de jogo né então se falar do primeiro tempo, fazer um resuminho aqui do primeiro tempo, do segundo, o Palmeiras já começou a tomar do susto cinco minutinhos aí, teve um lance no qual teve um gol do Vasco anulado né, realmente tava impedido mas o Jailson saiu muito mal na bola, a gente vai falar do Jailson, mesmo o gol tendo sido anulado, o Jailson foi muito mal depois o Felipe Melo errou um gol debaixo da trave, novamente o Palmeiras errando gols, muitos gols não, hoje não foram tantos, igual foi contra o Grêmio, igual foi contra o Ceará, enfim mas hoje o Palmeiras errou bastante ainda e são gols que faz, que faz falta né gente como eu falei, se o Felipe Melo faz aquele gol, o jogo era outro, talvez teríamos saído com resultado positivo né depois também teve o Breno, que errou cara a cara, mas eu já tava, nesse lance aqui eu já tava xingando o Breno né eu falei gente, não é possível, esse cara não vai desencantar a camisa do Palmeiras apesar de eu gostar do Breno, eu acho ele um jogador esforçado né, mas ele não conseguia fazer o gol mas ele desencantou hoje né, saiu o gol dele aí aos 30 minutos, ufa né, até que enfim o Breno desencantou e fez o gol aí com a camisa do Verdão e depois aos 34 minutos um golaço de falta do Vasco né gente algumas pessoas dizendo que nesse lance foi falha do Jailson eu não sei gente, ao mesmo tempo que eu acho que sim, eu acho que não, porque foi uma falta muito bem batida eu acho que um goleiro pra chegar ali teria que ser um goleiro que tá realmente em alto nível ah, o Everton talvez chegaria nessa bola, um arcão que fazia milagres né, quando jogava bola enfim, foi realmente uma bola muito difícil, mas alguns dizem que ele até posicionou a barreira errada então assim né, quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que foi falha do Jailson ou não é, o primeiro tempo até que foi um pouquinho mais disputado que o segundo o Palmeiras teve um pouquinho mais de posse de bola mesmo jogando com o time em reserva, eu achei o Palmeiras melhor que o Vasco no primeiro tempo né eu achei o Felipe Melo muito bem no primeiro tempo no meio de campo ele tava ajudando, dando passes, assistências, enfim né, eu achei ele muito bem no segundo tempo mas ainda está muito abaixo do que era o Felipe Melo não tem como cobrar isso dele agora ele tá voltando de lesão, né, de uma cirurgia na verdade muito mais que uma lesão, uma cirurgia então ele precisa pegar ritmo de jogo até ele voltar a ser aquele Felipe Melo que a gente tá acostumado às vezes eu vejo que ele, falta um pouquinho do tempo da bola ali pra ele né, mas o Felipe Melo ainda continua tendo um bom passe e mostrou isso hoje, principalmente no primeiro tempo no segundo tempo teve algumas substituições Patrick Pa... Patrick Paula Patrick de Paula e Vanderlan, né, que o jogo estreou acho que foi a estreia dele, né gente, não me lembro dele ter entrado no time titular do Palmeiras enfim, entrou e saiu o Lucas Lima e o Felipe Melo Lucas Lima, eu dispenso comentários, né não vou ficar repetindo o mesmo de sempre teve um lance ali que o Scarpa pegou bem de fora da área também mas não foi efetivo teve uma bomba quase no finalzinho ali no gol do Jairus, caiu o Jairus, foi bem, né e teve uma cobrança de falta agora no finalzinho também às 48 minutos, que até o pessoal tava xingando aqui que o Jairus novamente saiu mal do gol, ainda bem que o Vasco não conseguiu fazer mas o Jairus saiu novamente é aquilo que eu falei, tempo de bola, assim como eu falei do Felipe Melo eu acho que serve pro Jairus, mas pra goleiro é um pouco mais difícil porque goleiro não tem... goleiro que fica muito tempo, né, no banco pro goleiro, eu acho que se destacar ele precisa pegar ritmo de jogo e não é o caso do Jairus apesar de que eu sempre... é polêmico, mas eu sempre preferi o Praes eu acho que o Praes sempre me passou mais confiança do que o Jairus mas há quem diga que o Jairus é muito mais goleiro, assim, que o Praes enfim, isso não é assunto pra esse vídeo, é só uma observação mesmo aí o segundo tempo do Palmeiras eu praticamente não notei nada, né gente porque foi um segundo tempo bem chuchinho o Palmeiras mostrando que... que tava, sei lá, contente com o 1x1 um resultado bom pro Vasco, né, que tá aí lutando pra sair da zona de rebaixamento empatando em casa com o Palmeiras pra eles, tá ótimo agora, gente, o foco realmente é no sábado quem vai dormir até sábado, eu não sei, tá? porque eu, vai ser difícil eu tô acordando todos os dias, gente, 6 horas da manhã pensando nesse jogo da final eu não consigo dormir, eu juro eu tento, 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 sono, não vem já começa o pensamento, coração acelerado, apertado eu tô confiante, sim, tá? vocês não precisam ficar falando aí ah, você tá assim porque você não tá confiante não, eu tô confiante mas, gente, depois de 20 anos aí, o jogo, pra mim, o jogo mais importante do Palmeiras então, assim, não tem como não estar nervosa não tem como não estar pensando ainda mais sabendo que o aniversário é no domingo então, assim, ou vai ser o melhor aniversário da minha vida ou vai ser o pior aniversário da minha vida espero que seja o melhor, né? então, eu estou ansiosa, eu quero saber a opinião de vocês como vocês estão aí também como vocês estão lidando com essa ansiedade, né? focando no trabalho o que vocês estão fazendo aí pra tentar amenizar essa ansiedade que vai ser no sábado vamos aguardar pra ver o que o nosso querido Abel preparou aí, né? pro Palmeiras o time que ele vai colocar em campo vai ser uma surpresa, eu acredito ele tá estudando o time do Santos ele sabe o que ele vai fazer mas eu tô ansiosa e... vamos aguardar, né, gente? como eu falei, eu atualizo vocês aqui durante a semana com mais informações do Palmeiras tudo que saiu sobre a final eu trago aqui pra vocês não vou deixar vocês aí de fora de nada então, fiquem ligados aqui no canal se o sininho aí não estiver ativo já ativa o sininho aí pra vocês não perderem na dica de nada, tá bom? é, então é isso, gente deixa o comentário de vocês eu quero saber o que vocês acharam dessa partida é... sei lá faça alguma observação aqui que eu acabei esquecendo de falar no pós-jogo e a gente se vê aí durante a semana e na final também, né, gente? estamos juntos um beijo no coração de vocês até mais e avante, palestra!